A cozinha americana é uma queridinha de muita gente e tudo isso porque ela se encaixa perfeitamente no estilo de vida prático das pessoas, principalmente para quem possui um pouco menos de espaço e uma vida muito mais corrida. E se você planeja montar uma cozinha americana simples, saiba que ela não precisa ser sem graça. Hoje eu vou te ajudar com algumas dicas para deixá-las cheias de estilo e, claro, com um custo-benefício maravilhoso. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Decoração de Casa. Muito obrigada por nos assistir e o tema de hoje por aqui é Cozinha americana simples. Então se liga nas dicas porque tem para todos os gostos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te peço para clicar no joinha e se inscrever aqui no canal. Caso já seja inscrito, aproveita e ativa as notificações, assim você não perde nenhuma dica nova por aqui. A cozinha é um dos espaços essenciais da casa. A americana se tornou bastante popular e existem várias formas de deixá-la simples e aconchegante e bonita também. Para quem mora em um espaço limitado, o balcão vai se tornar um grande parceiro pois ele vai te auxiliar no preparo das refeições e deixar sua cozinha mais receptiva. Existem inúmeras ideias para dar acabamento no balcão, podendo ser de cimento queimado, revestimentos que imitam mármore, adesivos e tudo mais. Já os armários planejados, essa é uma alternativa que é perfeita para otimizar seu espaço e para quem gosta de uma cozinha americana harmoniosa e gosta que cada coisa fique em seu lugar, essa é a sua opção. Caso seja do seu gosto, é super válido também substituir o balcão pela ilha e ela também pode facilitar a organização do espaço e já servir como mesa de jantar. Para um maior conforto, aposte em banquetas com encosto e uma bancada um pouco mais larga para que possa acomodar os pratos e também os moradores e as visitas com tranquilidade. Caso se trate de um espaço integrado, é interessante que o estilo da cozinha esteja em sintonia com o estilo da sua sala ou pelo menos no mesmo design para que tudo tenha um ar de continuidade e não que um ambiente interrompe e tem outro. Caso você queira mudar a padronagem, crie pontos de destaque na sua cozinha e também adicione cores nos eletrodomésticos ou no armário, por exemplo. Os pendentes acima do balcão vão trazer aquela iluminação extra além de criar uma divisão entre os ambientes que é perfeita. Um ponto que deve ser considerado é diferenciar o piso da cozinha dos demais ambientes, assim o espaço vai ficando delimitado, dando também um destaque maior. Já na cozinha americana simples, os utensílios caem muito bem como elementos decorativos, como você pode utilizar canecas deixando elas à mostra, com suportes ou ganchos para pendurar, vasinhos com temperos, conchas, panos de prato, esse tipo de coisa. Já os objetos artesanais vão tornar o ambiente ainda mais aconchegante, além também de criar uma identidade que, na verdade, vai te fazer criar personalidade sem precisar gastar muito e vai ficar simples e bonito. E se você tiver dúvida em relação à cor, o ideal é que tons claros se sobressaiam na cozinha, primeiro pela sensação de amplitude e depois pela impressão de limpeza que fica. Mas nada também te impede que você traga alguns elementos em tons mais vibrantes ou tons mais escuros, o que importa é você dar o seu toque de personalidade. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Para mais dicas como essa, clica nos links que estão aqui na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!